Estar aqui a boa vontade nesse diálogo com o presidente da Câmara, do Senado, feito com vários interlocutores, agradecer nossos líderes aqui também que têm trabalhado aqui para esse diálogo. Aqui também vamos estar agendando com o presidente da Comissão do Orçamento, o deputado Celso Sabino, ali com os líderes. Dependemos de um entendimento com o Congresso Nacional. E, nesse diálogo, agradecemos de forma muito especial ao nosso senador Marcelo Castro, relator do orçamento. Encontramos muita boa vontade aqui num gesto pelo Brasil para que possamos, nesse momento, tratar de várias emergências. Veja que o caminho aqui apresentado, ele vai em duas direções. Primeiro, vai seguir tramitando a lei orçamentária. Nela, a equipe técnica vai estar se debruçando até terça-feira. Aí sim, para tecnicamente quantificar o valor necessário em cada ponto crítico, em cada ponto que tem hoje insuficiência para garantir as condições de execução em 2023. Ao mesmo tempo, a proposta de uma emenda à Constituição, como já ocorreu, por exemplo, recentemente em relação aos precatórios, em que criam uma excepcionalidade para garantir as condições de legalmente garantir os recursos necessários. Eu digo que um grande desafio é o tempo. Ou seja, nós teremos que, já na terça-feira, ter as condições da redação dessa emenda constitucional, de ter a definição dos valores e, é claro, a posição também do presidente eleito, o presidente Lula, a partir da apresentação a ser feita, aqui comandada pelo vice-presidente eleito, o ex-governador Geraldo Alckmin. Então, aqui, agradecer e esse caminho nos remete à próxima terça-feira ter aqui esse momento para essas importantes decisões.